Olá, eu sou o Gavrocha e venho apresentar para vocês o HP Pavilion DV4-2016BR. O nome é grande e complicado, mas o uso desse note até que se mostrou bem mais simples e tranquilo do que falar esse monte de letras e códigos. Na configuração básica, o seu processador é um AMD Turion 2, dual-core de 2.2 GHz, 4 GB de RAM e 500 GB de HD. Sua carcaça é bonita e apesar do acabamento brilhante, a escolha da cor branca com finas ondas em tom mais escuro deu um toque elegante, sem ficar com aquele monte de manchas de dedos. Outro destaque no seu visual é o trackpad cromado, com botões igualmente brilhantes. Se quiser usar um mouse externo, é só bloquear o trackpad por esta tecla. Como principal vantagem competitiva nesse mercado tão crescente de computadores portáteis, o DV4 se destaca por ter uma quantidade enorme de portas para conexão externa. Por estranho que pareça, de USB são apenas duas, mas aí entram em cenas pouco comuns extension port, SATA e HDMI, que é perfeita para conexão com monitores Full HD e execução de filmes pelo drive Blu-ray. Esse drive também tem gravação light scribe, que já é comum nos aparelhos do HP. Com ele você consegue gravar a própria identificação do disco em tons monocromáticos. Se quiser, também é possível retirar o drive e levar o 2016VR apenas com essa tampa. Apesar de tocar discos Blu-ray, a placa gráfica não é o ponto forte desse Note. Rodando o 3D Mark 06, foi possível chegar a uma pontuação de 1531 pontos, suficiente para rodar jogos como Need for Speed Underground com baixa resolução. Se você aumentar o nível de detalhes, aí ele praticamente não anda. No entanto, para executar tarefas que não envolvem gráficos diretamente, o DV4 é um dos computadores mais rápidos em sua categoria. Muito bom também para quem adora uma máquina multitarefa, com mil janelas abertas ao mesmo tempo. Essa é uma máquina bem completa e além de tudo aquilo que eu já falei, ela ainda tem Bluetooth, Windows 7 Home Premium instalado de 64 bits e aqui no canto direito inferior, um leitor de impressões digitais, que é muito prático para quem não gosta de ficar decorando senhas. A sua bateria poderia ter um tempinho maior de duração. Infelizmente, fora da tomada, o 2016VR não passa de umas duas horas e meia de uso. Confira mais informações em produtopia.com.br